É de ferro Vinagretezinho Vocês sabem que não pode faltar Um apaixonado por vinagrete igual eu Acho que não tem não Aqui vinagrete eu acho que Vinagrete e mandioca Acompanha bem demais Tô aqui tomando minha cachecinha Tô na sassafraz Mas eu vou Aprecer daqui a pouco Minha extra prêmio Enquanto isso Ah mas é um luxo Um luxo É bom, 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 bom Bom demais E vamos de sábado Dia 28 de maio Adoro E vamos de sábado Música Música